Tantos amigos que eu perdi Muitos canções que não ouvi Poucos deles eu já cumpri Não deixa tocar, deixa produzir Sentimento na batida, isso é o que me dá mais vida Quando eu falo que sou do quieto Quando falo e bato no peito Mas velhos ficam com o recenho Que vou roubar Vou roubar quem, drama com quem, sabotar quem Engana quem, vou roubar quem, sabotar quem Engana quem Engana quem, sabotar quem Engana quem, sabotar quem Engana quem, sabotar quem, sabotar quem Engana quem, sabotar quem Sentimento na batida, isso é o que me dá mais vida Quando falo que sou do quieto Quando falo e bato no peito Mas velhos ficam com o recenho Que vou roubar Vou roubar quem, drama com quem, sabotar quem Engana quem, vou roubar quem, sabotar quem Engana 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 quem Engana quem, sabotar 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 quem Quando eu falo de sinto quieto, eu falo de lá, eu não perigo Minha chica, eu não sei 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Debajo del agua, agua, mi flow es pura agua Yo floto como barquito Yo no me quito, quito Yo como y repito Mami, solo si está rica Debajo del agua, agua, mi flow es pura agua Yo floto como barquito Yo no me quito, quito Yo como y repito Mami, solo si está rica Ey Si quieres que te busques, dame pita Ey Yo tengo lo que moja No te asustes Ey Si quieres que te busques, dame pita Ey Yo tengo lo que moja No te asustes Agua fina Vendo en esquina Pago money porque medicina Traigo flow y rima Ella es una mala Juega con tipos, mata como bala Viene pa' aquí poner la cara mala Y sabe cien por ciento que ella gana Si quieres que te busques, dame pita Ey Yo tengo lo que moja No te asustes Ey Ey Si quieres que te busques, dame pita Ey Yo tengo lo que moja Debajo del agua, agua, mi flow es pura agua Yo floto como barquito Yo no me quito, quito Yo como y repito Mami, solo si está rica Debajo del agua, agua, mi flow es pura agua Yo floto como barquito Yo no me quito, quito Yo como y repito Mami, solo si está rica Ey Si quieres que te busques, dame pita Ey Yo tengo lo que moja No te asustes Ey Si quieres que te busques, dame pita Ey Yo tengo lo que moja No te asustes 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado por assistir. 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 The land of hope, of the unknown and of necessity. If you want to know, it gives me great pleasure seeing those black Berliners occupying space. We'll be right back. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 %m para Longe de Jack, lnde de com Fick, eu falo que em fico, Fapk boyz, bitches blick em espiegel, Brüder am Jestem الضnear, Abaograma 16 , Vergebende nur v indicated com lixo, Wirklich sechern n ministry Aie, Koz de em die Hände , Sag es tú, Lústas de Kostas af danélu Aie, Me de Sporting von czâne, Gülo de en du, Ich Angular, Scherz in die Melvin Aie, Warrn, Lá en wei bem Thema, Seréregoot street for a Xena, 続ca kam fele'n Gehn an, Lieber mal paar Tracks machen paar Tracks in da selbe Schema O que é que é que é que é que é que é? O 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 que é? Música 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 Música